TRIX DANGER É O TRIO TRIO É DJ É DJ É DJ Toca aí Safada Malandra Bulucenta Gostosa Precio Puchetú Busesuda 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 Caras de grega Caras de grega Caras de grega I A I A Senta Sosenta Senta Sosenta É desse jeito que eu gosto Senta É um exterminador por sucesso Legado do Nil Alice Boy DJ Suculenta Zafada Malandra Sosenta 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 Gostosa Pretinha Puchetú Busesuda 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 Sosenta Busesuda 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 Fica na posição Fica na posição Fica na posição que é de roxo Puchetú Puchetú Cê ajuda Puchetú Puchetú Cara de grega faz cara de grega Cara de grega faz cara de grega Cara de grega faz cara de grega Faz cara de grega faz cara de grega Senta Sosenta Senta Sosenta